A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da Tua casa Os Teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor da Tua mesa Feliz Jesus que temem o Senhor E temem os seus caminhos Será assim abençoado todo homem Que temem o Senhor Que o Senhor Te abençoe Cada dia de Tua vida Feliz Jesus que temem o Senhor E temem os seus caminhos Feliz Jesus que temem o Senhor E temem os seus caminhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL